A torcida do Flamengo comemora título na cidade de Vajota com a carreata nas ruas da cidade E o site Vajota Notícias fazendo toda a cobertura direto aqui da cidade de Vajota E a torcida do Flamengo com certeza a maior do Brasil fazendo essa grande festa E mais uma vez Fábio Dourado aqui fazendo a festa dessa grande festa do Flamengo aqui na cidade de Vajota Flamengo campeão da Copa do Rio de Janeiro E a torcida do Flamengo comemora título na cidade de Vajota E aí Cláudio, tá feliz aí? Que campeão tá novo, porra! É nosso! Campeão da Copa do Brasil Isso aí Campeão da Copa do Rio de Janeiro Campeão da Copa do Rio de Janeiro Campeão da Copa do Rio de Janeiro